Uma casa antiga que guarda mistérios sobrenaturais, na zona leste de Teresina funciona o Centro de Artes Boemia. Conservada na forma como foi encontrada, em outras palavras detonada, intencionalmente detonada, é exatamente dessa forma que o proprietário do lugar quer que ela seja. É auge da noite de sábado no Centro de Artes Boemia. Uns jogam sinuca, outros pingue-pongue, outros preferem ouvir os covers da banda Papa Nicolau, fazendo uma versão de Luiz Gonzaga, mostrando que o lugar é aberto para os outros estilos de música, não apenas rock'n'roll como é o costume. A banda Defuntos tem música autoral, com nome espirituoso, surge como a promessa do cenário da música piauiense. Mas o Centro de Artes Boemia não é só música, rock'n'roll. Como o próprio nome diz, aqui é um centro de artes. E a gente veio aqui de dia para mostrar detalhes que passam despercebidos à noite. Percebe-se o conceito underground nos sofás, nas paredes todas riscadas, fichadas. O rock'n'roll é filosofia e estilo de vida. Pelo menos é o que pode ser lido e visto. Bandas, atitudes, pessoas, fatos. A arte é vista em detalhes que são meramente decorativos, mas também em acessórios de utilidade ao lugar, como a cortina de disquetes, a luminária feita de garrafão de vinho. Coisas que foram encontradas na rua, no lixo e reutilizadas. A arte urbana é o que mais se vê nas dependências da casa, principalmente no último quarto que conserva trabalhos em papelões, pedaços de madeira ou mesmo em grafitagens de artistas da nova geração, como Samir Melo, Udsomelo, Sandradio, entre outros que deixaram as marcas nas paredes, nos muros ao redor da casa. Os banheiros também têm todo um conceito, principalmente o feminino, que traz figuras que remetem à paquera e à sensualidade. Bem mais rústico, é o masculino, que oferece espaços democráticos na parede para a propagação de ideias e pensamentos. A escolha do Câmara de hoje, do Momento Palacobaco, foi intencional. O arquiteto Gualberto Júnior participou de muita coisa que vocês acabaram de ver agora. Ele produziu o Rock Matinee aos domingos aqui no Boemia. E ele vai explicar melhor o que eu acabei de falar. Quando eu vi a casa, eu senti que existe a necessidade dessa ocupação. E a gente propôs para ele fazer esse projeto que aconteceria aos domingos, que bem cedo começaria às quatro da tarde, como aconteceu. E ele era destinado a um público sedento de coisas que não tinham na cidade. Pessoas que queriam ver filmes que não passam na cidade. Pessoas que queriam encontrar pessoas que não tinham lugar para esse encontro. artistas que queriam expor, ou que queriam trabalhar, ou que queriam ver seu trabalho sendo executado, mas não tinham um local. Então nós conseguimos, aqui no Boemia, criar uma pequena galeria de arte, onde aconteceram exposições de artistas urbanos, como o Adler, o Hudson, o Sandrade. Muitas pessoas passaram por aqui. Nós abrimos o palco para novas bandas, sempre bandas autorais. A gente sempre primou em estar mostrando as bandas que têm um trabalho para mostrar. Não são bandas de cover, mas a gente tinha sempre duas bandas. E a gente também criou um cinema, que é uma das salas aqui da casa, que era ideal para esse espaço. Seguro nas explicações do espaço e irreverente quando foi perguntado sobre a experiência de ser câmera por um dia. A experiência de ser câmera, assim, a experiência de ser câmera foi bacana, porque é... sei lá. A imagem do trabalho do artista plástico do Uzbertistão, Mali, quando passou temporada no Piauí, contribui para a diversidade artística do Centro de Artes Boemia. Mali, 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 Mali.